O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento publicou nesta segunda-feira, dia 31, o valor inicial a ser liberado para o Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural em 2021. Do valor total de R$ 976 milhões previstos na Lei Orçamentária Anual aprovada pelo Congresso Nacional no mês de abril, serão liberados em junho R$ 693 milhões, equivalentes a 71% do valor total. O restante do orçamento, R$ 283 milhões, deverá ser liberado no segundo semestre. Serão disponibilizados aos produtores R$ 400 milhões para a contratação de apólices para as culturas de inverno, como o milho, segunda safra, e trigo. R$ 200 milhões para as culturas de verão, como a soja, o milho, primeira safra, o arroz e o feijão. R$ 65 milhões para as frutas, R$ 6 milhões para a modalidade de pecuária, R$ 1 milhão para a modalidade de florestas e R$ 21 milhões para as demais culturas. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Dilson Santa Fé.